Ele foi reterendo do prefeito que tem mais possibilidade ao partido no seu governo e que ele teria sinalizado ao secretário-geral do partido a possibilidade de o PDT ocupar a secretaria do Ninho. Não foi conversado. Nada fechado. Vamos entrar em votação. Vamos pro nome. Tem que alguém ir anotando. Com licença, só um pouquinho. Anota aqui, anota aqui. Só pra encaminhamento. Pega aí, abre aí, anota. Tem caneta aí dentro. Tem caneta aí, só abrir aí. Não, a caneta tá aí dentro, ó. Tem que estar falando assim. Não, não, não. Não, não, não. Não Tô querendo em veta a roda do alterismo e o Ninho.